O meu nome é Pedro Cunha, sou natural de Lousaba, é um Volkswagen Bora, um.9 TDI, a Tour está completamente original, por aí já. O objetivo não é fazer alterações mecânicas, ou no máximo libertar um pouco o motor, mas para já a prioridade é estética. A dispensão é a A2K, a completa, foi feita e instalada pelo Mikael. A nível de jantes são uma Japan Racing JR23, 8.5 à frente, 9.5 atrás, com 2.15, 35 aos 4 roues. São réplicas, mas se cada um opta pelo que quer, e acho que a nível de estética, em relação às linhas do carro, acho que a sento-me bastante bem. Pelo menos para começar, como alguns sabem, e tu mesmo também sabe, entrei nisto há bastante pouco tempo, e eu tenho o carro assim há mesmo pouco tempo, para agora, é a primeira fase dele. Música 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 Acabei a minha licença de durar pouco tempo, portanto, tendo estado em Aveiro, não utilizava o carro durante a semana, mas qualquer viagem que tivesse que fazer, é o único carro que eu tinha em casa para usufruir, por isso, anda o que tiver que andar, se tiver que fazer 600, 10, 20, faz. Pá, o malta anda com falta de espelhos em casa, muito honestamente, de uma forma geral, anda com falta de espelhos em casa, olham muito para o vizinho e tentam às vezes até copiar o vizinho, e esquecem-se que o Google não serve só para ir ao Facebook, também serve para fazer pesquisa. E, dos 95%, em 95%, as pessoas são mesmo assim. Os 5, opá, é aquilo que um gajo tira de bom deste mundo, que são amizades que se criam, umas cervejas que se bebem. Música Música A ideia é meter outros baixos, que eu tenho apalabrado já, mas a prioridade neste momento da minha vida não é o carro, tenho outras coisas em vista, mas futuramente vai passar pelo interior e depois vou voltar ao exterior, há que rectificar, principalmente a parte da frente. Este Bora é conhecido pela frente de não baixar, toda a gente goza com isso e o próprio gozo com isso, porque a mecânica original do carro não dá para ele baixar mais. É preciso fazer umas invenções e há de passar também por essa fase para acertar tudo e ganhar o fitment que deve ganhar. Até uma próxima, espero que gostem, espero que haja uma próxima. Tchau, tchau.